Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Dani e caso não me conheçam, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vlog, porque finalmente iniciei as minhas férias. Estive a trabalhar um mês numa clínica de férias. Foi o meu primeiro ano enquanto monitora para a malta que trabalhou comigo. Vocês são incríveis, já tenho a dizer isso. Muito obrigada por me terem acolhido da melhor forma possível. E pronto, espero trabalhar mais com vocês no futuro. Relativamente ao vlog, onde é que eu estou de férias? Bem, eu já fiz um vídeo sobre esta terra onde eu estou. É a Oliveira de Frades, não é? Mas pronto, este sítio é incrível. Vocês vão poder ver, as imagens vão falar por si. Hoje eu já tive a oportunidade de ir à feira aqui da vila. E à tarde, em princípio, vamos à piscina. Portanto, wish me love, porque não sou muito fã de piscina. Mas tenho que bronzear, porque isto não se bronzeia assim. Pronto, fiquem aí pessoal. Até já! Pronto, fiquem aí. Pronto, fiquem aí. Pronto, fiquem aí. Pronto, fiquem aí. O mirador ou baloice do terra e mar, que fica aqui em Oliveira de Frades. Aqui em Oliveira tem três baloices. Eu já vos vou mostrar. Aliás, vão ver agora uma pequena montagem a passar daqui do baloice do terra e mar. É muito fixe, eu não vos quero dar muito spoiler, por isso é que estão virados para o céu, mas devo dizer que é muito, muito fixe. Tem tipo uma mota aqui mesmo à minha frente, que é a mota do amor. Vocês já vão ver aí algumas cenas a rodar, portanto... Até já pessoal, vamos até ao próximo baloice. Tchau! 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 Claro! Tchau! Tchau! Alô pessoal, estou agora aqui com o meu irmão, estamos em busca de um túnel aqui num trilho, não sabe onde é que é isso. Tu sabes, Diogo? Bem, estamos um bocado à aventura, aí diz que estes vlogs são feitos, não é pessoal? Quando eu encontrar o túnel já vos mostro, ok? Até já! Pessoal, encontramos o túnel, finalmente! Venham andando aí a descobrir o que é que está a formar deste túnel. Puxa, agora estou com medo, estou ali para ver cenas ali ao fundo. Bom dia pessoal, mais um dia! Eu só vos quero mostrar a vista que eu tenho aqui do quarto, assim que eu acordo. Porque é mesmo linda e vocês vão tipo amar. Vou só virar assim a câmera, é que a vista é incrível. Vejam! É incrível, não é pessoal? Tenho muita sorte! Tchau, tchau! 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 Amém. Pessoal estamos agora já no Porto, estamos aqui ao pé da Casa da Música que fica aqui mesmo atrás de vocês. Vocês já vão ver algumas filmagens a passar e estamos na praça do Mouzinho de Albuquerque. Aqui tem uma estátua boa e fixe, em que tem tipo um leão a esmagar uma águia. Quem é Sportinguista quer ficar dos meus, vão gostar boa e de ver. Venham lá. Aí está pessoal, leão a esmagar a águia ali bem forte. Música A little different than all the rest A quiet of fashion where I had sometimes played chess And when I'm out, I'm looking for that vintage fling But all complexions that I adore So hard to find, they seem impossible to score So I dream of To suddenly find that vintage love I kept on looking But everyone's such a bore And out of a sudden And out of a sudden You came through the door At the next table Your whisky needs The lights were dimmed as our eyes met moves on me And forever more I'd like to share that vintage dream Música Espero que tenham gostado do vídeo pessoal Eu sei que já está com um pequeno delay, era suposto de ter saído há cerca de um mês Mas ao menos assim tem uma vibe de verão para animar o vosso outono se gostam do verão Eu tenho uma pequena verdade a contar Tenho que esclarecer aqui uma coisa Eu não passei a Ponte de Dom Luís Eu tenho muitas vertigens Eu tentei Consegui atravessar um bocadinho da ponte Mas eu quando estava a passar estava tudo bem Estava a tirar fotos, estava a filmar e tudo Do nada o meu irmão vira-se para mim Ah, não estás com medo? E eu Medo? Porquê? E ele assim Ah, então olha aí para baixo E depois estava tipo Duas fendas No meio da ponte de Dom Luís Eu olhei para baixo E consegui ver as pessoas Tipo a andar Na parte de baixo da ponte E tipo Foi logo, foi tipo As minhas pernas começaram logo a ficar assim Bambas E eu quase que estive a rastejar Voltar para trás E depois tipo O meu pai, a minha mãe e o meu irmão foram E eu fiquei à espera deles E por isso Tinha que revelar isso Eu de facto Eu de facto não passei a ponte Lamento Desiludir Mas eu não consigo Tudo tem a ver com alturas Not My Jam Mas pronto Fora isso Espero que o vídeo tenha sido giro Foi um bocado mais vlog Apareceu mais vídeos eu a falar Espero que isso também Seja de vosso agrado Se não, digam-me por favor Que eu paro de falar nos vídeos Que eu sei que falo muito Mas pronto Espero que deixem um like neste vídeo Subscrevam no canal Adorava continuar a subir assim os subscritores Era significado imenso para mim Porque eu não ganho nada aqui com o YouTube Por isso é que também não posto com tanta regularidade Porque não é uma prioridade minha Mas se fizerem disto uma prioridade minha Eu posto mais Ok pessoal Muito obrigada por terem visto até ao fim Se é que viram até ao fim E pronto Fiquem aqui com uns bloopers Que é sempre engraçado de ver Tchau tchau pessoal Pessoal terminamos assim a nossa... Que? Rota? Périto 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 Não sei dizer isso Périto 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 Tchau, tchau